E o Yama irritou já Não, que eu tô jogando Irritar alguém aleatório Pra ele quebrar alguma coisa Eu acho que eu já hitei, cara O moleque que eu Ele se irritou muito comigo, muito Tem um game B Tirei muito HP do cara que tá Tá lá, mano, sério HP mesmo, é de Oniquita que tava fundo A Hã? Pedro? Pedro, como foi isso? Sei lá, eu fui bunando, deu um tiro e ele apareceu Nossa, cara Foi o do fundo A? Caramba Tem um B Tá o back, peraí Eu dou back Posso dar o back? Vai pelo, é tu aqui? Não é eu, pô Vai connected E vinha a costa Devia ter saído dali não Primeiro burrinho Devia ter carregado também não Eles tão aqui, tenta pegar a costa Eu acho que vai vir alguém em costa, cara Vamos avançar, velho Tu tinha visto? Não era possível que ele vinha da base dele, não ia dar tempo Pedro, desmuta aí, cara Não é possível que tua mãe ainda tá no quarto Avisa onde morreu Tá não, tá não, tá não, tá não Passa pescada, ó Passa pescada, ó Passa pescador? Peixeiro? Eu sou peixeiro Peixeirinho E aí, ó Tem aqui no B Aquela, aquela, aquela Niki tá lá E tem aqui no A Ih, já me acertou HS Posso vazar do A? Preciso vazar do A Pedro tá mito com essa pistola, hein Joga mais de pistola do que de AK É, ó É, o Pedro dos velhos Coneca em Havaí Tranca ele, pô É, o Pedro dos velhos tá me soltando É Era muito engraçado, vem cá Pedro assim, ó Pedro de negão No beta Tipo, ele tava com a arma recarregada Mas ele vinha de pistola assim, ó Eu me lembro, cara Ninguém veio Será que tem frestinho? Não Deve ser, ó Pare Basta, meu rapaz Ele Mas é que é o B Que é o B se foda Conecto Esse aqui tá o fundo E, meu Tem muito HP dele, né Ele vem E eu, cara C4 tá conectando Pode ser C4 Mentiroso, Pedro Então o cara deve tá indo no meio, calma aí Vou B, eu vou B Aqui ele já tá indo É uma ponte É uma ponte nossa Ele tá indo do fundo do A Tá indo aí, Pedro Não saiu 53 dele Corel Um rush meio aqui Rush meio Vou dar uma bala nesse Johnny Walker Espera aí que eu aprendi Eu que vou Só aqui, ó Morri Deixei só uma bala no pente Ele deve ser um tipo eu que não desisti dos beta E todo que saiu ele Não, eu não desisto Você dá raiva em mim, sabia? Agora essa flecha Não vai nos cegar Porque bateu ali E vai cegar quem tá vindo Gostei Tinho 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 Tinho